Sou teu anjo aqui, sou teu anjo aqui. Ó, tem várias mães que estão me escrevendo e estão pedindo pela saúde dos filhos, viu? A Cristiane tá pedindo pelo filho Pedro e Elierci pedindo pelo filho Miguel. Luciana tá pedindo orações também por toda a família pela vida financeira. Hoje também é aniversário da Sônia Regina Machado. Sônia, 69 anos. Ó, esse abraço é com todo o amor do meu coração. Hoje, de forma especial, vou colocar você, suas intenções, seus pedidos, bem pertinho aqui do coração de Nossa Senhora. Tanto assim que eu já deixei aqui, ó, essa ficha com os bilhetinhos e as intenções de hoje. Então, eu quero dizer pra Sônia Regina, que você já tá aqui, ó, pertinho do coração de Maria. Cristina Paula, você me escreveu, tá pedindo paz, saúde. Você assiste todas as manhãs o programa. Sim, porque esse programa vai ao ar às 11h15 da manhã, 4h15 da tarde. Então, são duas oportunidades ao longo do dia pra você me acompanhar. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde. E eu tenho também o Escolhas da Vida na versão Conta Comigo, que vai ao ar nas madrugadas, a partir da meia-noite. Judismar Antônio Oliveira. Dalsides, meu nome é Judismar, sou de Colatina, no Espírito Santo. Há nove anos estou sofrendo com os meus rins, insuficiência renal. Mas não perco a fé, acredito no milagre. Peço oração por mim, por toda a minha família, pela minha saúde. Com muito carinho, nós vamos colocar você de forma especial daqui a pouquinho, diante da imagem de Nossa Senhora. Nayara Mendes está pedindo, está agradecendo, na verdade. O programa mudou a minha vida, Dalsides. Que Deus continue te abençoando. Um beijo, meu anjo. Muito obrigado, viu? Lá de Botelhos, Minas Gerais. Essas intenções todas colocadas aqui, aos pés dessa imagem de Nossa Senhora. Você sabe como... Gente, eu sempre gosto de trazer aqui algumas informações importantes, né? A gente está vivendo hoje um dia onde a discussão do nosso país também é a questão da segurança, né? Você sabe como o Japão se tornou um dos países mais seguros do mundo? A minha produção preparou um VT explicando um pouquinho mais sobre isso. Olha. A tecnologia ajuda, mas no Japão não são os sensores e as câmeras os principais responsáveis pela segurança pública. É uma combinação bem-sucedida de leis rigorosas, policiamento preventivo e ações comunitárias e educativas. Essas têm garantido ao país uma posição de destaque entre os lugares mais seguros do mundo. Os japoneses hoje conseguem dormir tranquilos, graças à segurança proporcionada pelo sistema de policiamento comunitário, os chamados Koban, nome dado aos pequenos postos onde residem e trabalham de dois a três policiais treinados, que estão sempre prontos para servir a comunidade e dar informações de segurança. A educação também é um fator importante e que contribui muito para a segurança do país. No Japão, as crianças aprendem desde cedo que é crime ficar com aquilo que não é seu. Não existe isso de dizer que achado não é roubado, diz Mayumi Uemura, diretora de uma escola brasileira no Japão. Os estudantes são frequentemente convidados a participarem de atividades com a polícia, como palestras sobre drogas e treinamentos sobre as regras de trânsito. Na opinião de um policial, o segredo para o modelo de segurança japonês dar certo é a integração da polícia com a comunidade. O respeito é mútuo. Muito bacana. Ó, eu vou pedir que vocês se unem em oração comigo. Daqui a um minuto nós vamos começar a nossa novena. Maria passa na frente, pedindo pela segurança no nosso país. Que toda a prepotência se afaste, que todo o preconceito se afaste. Que todos os humilhados possam sentir a presença e o carinho, a força de Deus. Aqueles que cuidam de pessoas doentes, os cuidadores, aqueles que estão com Alzheimer e por todos aqueles que estão sofrendo. Essas são as intenções que foram vindo ao meu coração ao longo desse programa. Se você nesse momento sente que tem alguma intenção em especial, faz um bilhetinho, faz um papelzinho aí e deixa bem pertinho dessa vela que você tem. Ou então bem pertinho do seu terço, deixa o terço em cima dessas intenções. Já já eu vou começar a novena Maria passa na frente. Mais um minuto. Acabo de receber a lista com os nomes daqueles que pedem para serem consagrados ao coração de Nossa Senhora. Então vou pedir por todos estes que estão sendo nesse momento consagrados ao coração da mãe. Maria passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Vai acalmando aquele coração que, angustiado, recorre ao teu conforto e consolo de mãe. Que todo ódio, todo rancor, toda mágoa, não tenha mais nenhum espaço nesse coração. Termina com as dificuldades, mãe, com as tristezas. Vai tirando cada filho do caminho da perdição. Passa na frente, mãe. Cuida de todos os detalhes, protege, ajuda. Tu és mãe. Vai abrindo o coração daquele que tem um coração duro. E eu peço nesse momento por quem está sofrendo, pelos que estão enfrentando Alzheimer, pelos cuidadores dos doentes, por todos aqueles que se sentem humilhados, por aqueles que são vítimas do preconceito, por aqueles que estão padecendo por causa da prepotência e pedindo segurança contra toda a violência nesse nosso país, nas nossas casas. Que tenhamos paz. Vai conduzindo, mãe. Vai levando, ajudando, curando os filhos que mais precisam do teu amor de mãe. Passa na frente, mãe. Só tu, com o poder do teu filho Jesus, pode curar aquele coração que agora sofre. Aquele alguém que terminou um relacionamento, que está triste com isso. Que reencontre forças nesse momento. Por isso eu faço essa oração, pedindo a tua proteção de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero que nesse momento você faça o seu pedido. Qual é a graça que você precisa? Fale a Nossa Senhora nesse momento. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogai por todos nós. Amém. Maria passa a frente, vai abrindo caminhos. Maria passa a frente, não posso andar sozinha. Maria passa a frente, de tudo que eu preciso. Minha gente, eu falei que esse texto aqui vai ser um presente. Atenção, número de telefone agora. 0, operadora 11, 42 00 80 80. Esse é o telefone para você ligar agora. E saber exatamente assim, como é que você faz para poder participar desse sorteio. Vamos fazer o sorteio à meia-noite, pode ser? Então, meia-noite tem sorteio. O telefone é esse que está aparecendo. Obrigado, meu anjo. Vamos lá. Fique na paz. Deus te abençoe hoje e sempre. Creia numa coisa. Deus é tão lindo, maravilhoso, que apesar dos nossos pecados, nossos erros, Ele sempre nos dá uma nova chance. Aproveita dessa nova chance. Fica na paz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri